Estamos aqui em Cabedelo. Estou aqui com... Esté. Ajude. Se pudesse ser alguém que um dedo fez mal, o que se diria essa pessoa usa? Fazer uma pergunta pra eles. Pra viver a vida dela normalmente, porque pra mim quando a pessoa tá fazendo mal, é porque ela tá mal, então que ela fique bem. Que no final as consequências também vão dar pra ela. Se pudesse trocar de lugar com alguém. Quem seria essa pessoa? É... Não sei. Como é o que? Como é a pessoa? Calma. Anitta. Ela tem alguém ali, né? Ela é um favorito. Nossa, só que é a tiga, hein? Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde iria? Ah, ir pro... Dubai? Por que Dubai? Porque é no Dubai. Do lado. Estados Unidos. Está rendo boa, pô? Está nos Estados Unidos. Diga um beijo pra sua mãe. Um beijo. Diga o nome dela. Rita. Um beijo à mãe da... Da Maju, Dona Rita. Se pudesse escolher um super poder, qual seria e como usar esse poder no seu dia a dia? Para lhe mentes. Para ver o que as pessoas estão pensando. Para ver. Ser invisível. Sem dar pra ler, né? É. Se pudesse ter um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria para esse jantar e o que conversaria com a pessoa que escolheria? Viva. Muito bom. Pode. Morta. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Você aceitaria assistir um filme que toda a sua família mostra tudo o que você fez em toda a sua vida? Não, não. Tudo, tudo. Tudo? Não. Não. Por um milhão de reais. Você corta alguém. Sim, sim. Sim, sim. E o que você falaria para isso? Não. Sim. É muito bom, sim. Pode vir. Olha, para mim. O que é que é máscara, bonita e a vista é maravilhosa também, né? Segue a dica, hein? Você que não se inscreveu no canal, se inscreve. Jair, o som, sui. Vem comigo. Vem. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem. 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 Vem.